E aí DJ Pedro, não tem jeito, tesouro da favela, tchambra, tchambra, tchambra A atividade é 24 por 48, e na lojinha o couro come, tudo das 8 às 8 10% tá garantido em cima do produto, 90% na conta, o resto eu gasto tudo Passei no shopping pra lançar um pisante da Ucle, e como de costume, taquei no peito a lacoste Tô com mais de 10 mil no bolso pronto pra gastar, tô de iPhone X então eu vou selecionar E aquela ruivinha, hoje eu não quero não, aquela moreninha, hoje eu não quero não Hoje é o dia da loirinha, aquela do rabetão, vai desfilar lá na favela no meu foguetão E aquela ruivinha, hoje eu não quero não, aquela moreninha, hoje eu não quero não Hoje é o dia da loirinha, aquela do rabetão, vai desfilar lá na favela no meu foguetão Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada, agora eu só vou escutar, vai dar certo A atividade é 24 por 48, e na lojinha o couro come, do das 8 às 8 10% tá garantido em cima do produto, 90% na conta, o resto eu gasto tudo Passei no shopping pra lançar um pisante da Ucle, e como de costume, taquei no peito a lacoste Tô com mais de 10 mil no bolso, pronto pra gastar, tô de iPhone X então eu vou selecionar E aquela ruivinha, hoje eu não quero não, aquela moreninha, hoje eu não quero não Hoje é o dia da loirinha, aquela do rabetão, vai desfilar lá na favela no meu foguetão E aquela ruivinha, hoje eu não quero não, aquela moreninha, hoje eu não quero não Hoje é o dia da loirinha, aquela do rabetão, vai desfilar lá na favela no meu foguetão Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada, agora eu só vou escutar, vai dar certo